Agora veja a Feira do Rolo na Zona Leste da capital, que é um outro problema antigo de São Paulo. Dá uma olhadinha na situação do que eles estão vendendo lá. A maioria pode ser fruto de roubo e furto. A feira livre aos domingos é bastante movimentada. Grande e boa. O que você costuma comprar às vezes aqui na feira? Ah, legumes, alfaces, coisas, frutas. Mas também é uma parte destinada à oferta de todo tipo de objeto, supostamente usado, conhecida como Feira do Rolo. Na internet, existem duas páginas em uma rede social sobre a venda e troca de produtos que acontece na rua São Gonçalo do Rio das Pedras, na Vila Mara, Zona Leste da capital. E a feira até aparece em destaque no mapa. Roupa, sapato, brinquedo, peixe, adesivo, vende tudo aqui. Até máquina de lavar tem para vender. Celular. Tem também. Com uma câmera escondida, nossa equipe esteve na feira. As roupas são cópias de marcas famosas, por preços bem inferiores. Quanto é essa, moço? R$ 40,00. A venda de cigarros contrabandeados também é livre. Pacote é 20 aqui agora, ó. Percorremos toda a extensão da feira e encontramos as mais variadas mercadorias. São CDs piratas, guarda-chuvas, brinquedos. Tem até pássaros amontoados em gaiolas, com preços que vão de R$ 20,00 a R$ 150,00. Nossa, qual que é o R$ 150,00? A calopsita. A venda de mercadorias de origem duvidosa já é antiga, dizem os moradores do bairro. A feira do rolo costumava acontecer na passarela da estação Jardim Helena, da CPTM, que fica aqui próximo. Mas depois que a passagem foi desativada, os vendedores ocuparam as calçadas da avenida. E os produtos são expostos sem nenhum receio. Aparelhos de celular é o que mais atrai clientes. Os vendedores oferecem uma vasta opção de modelos. É uma banca atrás da outra. E muita gente interessada. Vai ser o preço, vai ser o preço. Qual que é o modelo, qual que é o aparelho? Os preços também são os mais diversos. Os aparelhos de celular também são os mais diversos. Mas para quem conhece a feira, não há dúvida. Mercadoria roubada, vende do meio inteiro aqui, na frente dessa escala. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, a polícia sabe. Difícil explicar a diferença tão grande de preços. Porque se é novo, então por que está vendendo tão barato, né? Aparelhos de última geração chegam a custar quase quatro vezes menos que o valor de mercado. Quanto é esse? Ele está saindo 1.200 reais. Esse é de 4.500. 4.500. Quanto é que ele custa? Esse aqui está meio sério. A feira ocupa uma grande extensão da rua. Tem eletrodomésticos, tênis, instrumento musical, aparelho de som para carro. O preço é atrativo. Na loja, o valor de um tablet igual chega a 1.700 reais. E tem os acessórios também. Fones de ouvido e cabos para celular a preços bem mais em conta. E os vendedores estão sempre atentos à movimentação da polícia militar. Os olheiros ficam de ponta a ponta e não tem tempo hábito da polícia chegar e reter as mercadorias. Porque já gritam lá, então infelizmente acabam fugindo. O representante do Conselho de Segurança da região acredita que apenas a união entre as polícias e a guarda municipal pode acabar com o comércio ilegal. Como ação imediata, ele propõe a instalação de uma base móvel da polícia nos dias de feira. E ele pede que os frequentadores não comprem os produtos para não incentivar ainda mais o crime. Aqui você vai comprar um celular, mas é ilícito. Você não sabe se tem sangue por trás dele, você não sabe se tem uma família que chorou por isso. E você acaba ajudando o receptador a crescer cada vez mais. A Secretaria de Segurança Pública informou que são realizadas operações pelas polícias militar, civil e ambiental na chamada Feira do Rolo para combater principalmente os crimes contra o meio ambiente e contra o patrimônio. A Prefeitura Regional de São Miguel disse que várias operações já foram realizadas no local e que os produtos apreendidos são retirados só com a apresentação de nota fiscal. A Fátima Souza, a nossa produtora, pergunta o cara e aí, o telefone é roubado? O cara, não, tá tranquilo. É isso aí, compra um celular desse que você vai entrar só com um receptador e vai tomar uma cadeia. Não cumpre produto sem nota fiscal, amigão. Você tá contribuindo pra todo esse inferno que a gente vive de roubo nos grandes centros. Então, não entre numa roubada. Não compre produto roubado.